Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou fazer uma análise do Moto G9 Play um aparelho com umas configurações bem interessantes, muito bonito também, um acabamento bem lindo e para você que é novato, primeira vez que vê o nosso vídeo, não se esquece de inscrever no canal e deixar o like para ajudar sempre a trazer novos vídeos. O Moto G9 Play ele conta com a tela HD+, de 6.5 polegadas, processador Snapdragon 662, 64GB de armazenamento com 4GB de memória RAM bateria monstra de 5.000 mAh, muito bom para o sinal, com carregador Turbo Power de 18W câmera principal de 48MP, com direito a Night Vision, tirar belas fotos à noite, bem acima dos aparelhos no nível da faixa de preço dele. Câmera frontal de 8MP e vamos lá fazer alguns testes nele agora. Vamos começar apresentando a vocês aqui o desempenho dele no multitarefas, tudo bem fluido, você consegue acessar todas as tarefas aqui em múltiplas tarefas com os 4GB de memória RAM dele você vai conseguir navegar aqui, você abre facilmente, alternar aqui a tarefa, tudo abre bem tranquilo, sem travar nem nada você pode abrir qualquer coisa e vai abrir tranquilamente. Aqui eu estou navegando pelo modo de gestos, mas você pode navegar com as teclas embaixo, é só você configurar. Sobre as bordas dele, tem umas bordas aqui na parte inferior um pouco maiores, mas na lateral a metade é bem menor, são relativamente finas, e aqui embaixo é um pouco maior, mas não vai atrapalhar nada não para vocês. O sensor de impressão digital dele é um sensor rápido, vou topar aqui para vocês verem, não demora para ligar, topou, ligou. Eu errei aqui o botão, relativamente rápido. Está aqui com o logo da Motorola, logo abaixo das câmeras, se topa, ele já desbloqueia. Outro dedo agora. Vamos bloquear de novo, vamos fazer mais uma vez. Pronto, bem rápido. Vamos testar agora a qualidade de imagem dele. Lembrando que com uma tela HD+, ele só vai suportar aqui até 720p. Já está aqui a qualidade, 720p. Não vai mais que isso. E vamos usar aqui a qualidade de som e imagem dele. Esse botãozinho aqui de cima é o botão do Google Assistente. Se você apertar, você vai faltar. E vamos lá. Lembrando que o som dele, o alto-falante, se você colocar aqui, não ouve nada. Só sai por aqui. Sem contar que você também pode mudar o esquema de cores dele. Nas configurações, tem como você alterar as configurações de cores para tons que você mais goste. Você pode mudar aqui o brilho adaptável também. Aqui você vai aqui em cores. Aí tem cores naturais, cores realçadas e cores saturadas. Eu deixo saturadas porque ela fica um pouco mais viva as cores. Mas aí você pode colocar da forma que você achar melhor. Não esquece pessoal, que eu vou deixar o link na descrição para você adquirir o seu em lojas confiáveis. E vamos lá testar alguns games aqui. Muita galera compra o celular e gosta de jogar ocasionalmente ou sempre mesmo. Vamos lá testar. Como eu falei, o Moto G9 Play, tem um recurso aqui que eu encontrei. É esse daqui, ele fica logo aqui. É o recurso game da Motorola. Onde você tem algumas configurações que você pode fazer aqui. Vou baixar aqui o brilho um pouco dele para vocês verem melhor. Não ficar tão estourado. Então pessoal, o recurso que eu comentei com vocês é o Game Time. Tem aqui no Moto G9 Play. Onde você tem algumas ferramentas interessantes que você pode estar configurando para não te atrapalhar quando estiver jogando. Vamos ver algumas configurações aqui para vocês verem. Você tem como bloquear notificações enquanto você estiver jogando. Bloquear chamadas. Só você colocar aqui, bloquear chamadas. Você não vai atender chamadas automaticamente quando alguém te ligar e nem vem notificações aqui. Você deixa ativo. Você também permite autor de chamadas repetidas. Se a mesma pessoa ligar uma segunda vez dentro de 15 minutos, você pode ativar também. Essas leções de bloqueio de chamadas, você pode configurar com estrela. bloquear motuações. Desempenho, brilho automático. Você pode desativar também para... Cara, você está jogando aí. Está em um ambiente escuro. Está um brilho lá. Aí você vai para outro ambiente. Aí muda o brilho automático. Se você quiser deixar desativado, você pode deixar desativado. Isso aí vai do uso de cada um. Sobre o Moto Ações, eu vou falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Vamos lá testar os jogos agora. Vamos começar aqui com Free Fire, que é um jogo que vocês jogam muito. Muitos inscritos aí sempre pedem para testar o Free Fire. E vamos ver as configurações aqui que ele suporta. Bom, já de cara aqui disse que já suporta o Ultra. Vamos deixar tudo ativo para ver se vai rodar tudo tranquilamente. Ativar tudo aqui. Sombra, alta resolução, alto FPS. Comece a deixar tudo no máximo. E vamos iniciar aqui uma partida. Bom pessoal, vamos lá testar. Vamos ver se vai travar ou não aqui na Free Fire. Apertei o botão do Google Assistente. Já tem um cara aqui. Estou sem arma. Vamos tentar não morrer aqui né. Vamos tentar não morrer, mas vai ser um pouco difícil aqui. Porque os caras já estão com arma. E eles não estão nem aí. Bom, aparentemente está tudo bem fluido. Não está travando. Nem nada do tipo. Bom, então pessoal, aparentemente está rodando aqui tudo tranquilo no Free Fire. Vou aumentar aqui o som para vocês verem a qualidade sonora. Vamos ver se enviasse alguém por aqui. Para vocês verem a trocação. Tudo bem fluido. Sombra aqui tranquila. Não dá lag nem nada do tipo. Eu vou pausar aqui e vou ver se encontro alguém. Para vocês verem na trocação. Bom, vamos lá galera. Já avistei um cara por aqui. E vamos tentar trocar com ele. E não deu. É minha gente, vamos lá tentar não morrer mais uma vez. Para vocês verem aqui a jogabilidade dele na trocação com o inimigo né. Então vamos lá. Já vi que tem a cara por aqui. Tem um ali de carro. Também que eu não sou muito bom. Estou aqui só para testar minha jogabilidade para vocês. Para vocês terem uma ideia do desempenho dele nos games. Lembrando que aqui está tudo no ultra. Sombra ativada, alto FPS, alta resolução. Sombras, tudo ativo. E até o momento não está dando nenhum lag nem nada do tipo. E também não começou a esquentar ainda. Vamos ver onde é a zona azul. Depois se a gente acha algum cara aqui. Bom galera, acho que eu achei alguém por aqui. Então vamos ver se a gente consegue matar. Ele já está vindo aqui, todo afoito. E não deu. O cara está rápido 12 e 9. Vamos lá galera. Última tentativa. Se eu não matar ninguém, vamos lá testar outro jogo e eu desisto. Agora não tem como a gente estar procurando que os caras já vão estar por aqui. Então vamos lá. Vamos tentar não morrer. Esse cara veio bravo. É, morri. Então vamos testar outro jogo. Vamos lá. Vamos testar agora pessoal Call of Duty. E vamos ver aqui a configuração que ele suporta. Audio gráficos. Ele já vem aqui na qualidade alta. Com a taxa de quadros também alta. Mas tem a possibilidade de você jogar aqui no muito alta. Então você vai jogar full aqui o Call of Duty. Você pode ativar aqui várias coisas. E vamos iniciar aqui a partida tudo no taxa de quadros alta. Com a resolução muito alta. Vamos iniciar aqui uma batalha multijogador aleatória. E vamos aguardar aqui ver o desempenho nele. Quero que vocês comentem aí o que achou da resolução e do desempenho que ele está saindo aí nos jogos. Deixem aí embaixo nos comentários a opinião de vocês. Eu notei que ele esquentou um pouquinho. Está um pouco quente aqui atrás. Nessa parte que eu joguei do Free Fire agora. Não por muito tempo vai já estar esquentando um pouco. Esquentando bem mesmo. Mas também estou jogando com nível no brilho no máximo. Estou jogando com jogos todos na resolução no máximo. Eu percebi isso quando joga com resolução um pouco menor. Por exemplo o Free Fire sem ser com sombra ou sem ser com alto pé. Somente no ultra. Não esquenta tanto. Agora quando você ativa todas as opções. Ele esquenta um pouco mais. O mesmo caso vai acontecer aqui no COD. Vamos lá ver se ele vai sair bem aqui. Com tudo no máximo. Vou tentar não morrer. Vamos lá. Os caras aqui não estão de brincadeira não. Vocês veem aqui que está rodando tranquilamente aqui. De boas. Não está dando leque nem nada. Passa aqui de transição de porta da casa para outra e está suave. Esses caras não estão de brincadeira não eu acho. Eu também não sou muito bom não. Então. O objetivo principal aqui é vocês verem. O desempenho que ele está saindo no jogo. Então vamos lá. Olha. Matei um. Olha. Olha aí. Morreu esse também. Aí você mira. Você atira. Tudo tranquilamente. Não está travando nada. Eita. Os caras são. São rápido mano. Pode vacilar não. O COD está filé do Brasil. Tudo no máximo que está rodando aqui. Sem problema nenhum. E aí. Você vê a roda. Tudo liso. Bem fluido mesmo. Bem gostoso de se jogar. Então você quer comprar um aparelho aí. Para utilizar no dia a dia. Para tirar foto. Para jogar de vez em quando. Ele vai atender bem você. Aí. No seu dia a dia. Eu quero comentar alguns aspectos agora com vocês. comentários sobre ele. O que eu achei as opiniões positivas e negativas sobre o aparelho. Então pessoal. Antes de eu falar meus pontos positivos e negativos. Tem uma coisa bem interessante no smartphone da Motorola. Que é o Moto Ações. Por exemplo. Você agita a câmera assim. Ele liga a lanterna. Isso é muito útil. Se agita de novo ela desliga. Muito legal. Se você gira o celular assim. De um lado para o outro. Ele liga a câmera. Se agita o celular. Se você agitar para o outro lado. Ele vira para a câmera frontal. Agita de novo. Volta para a câmera traseira. E sobre fotos também. Eu vou tirar algumas fotinhos. E vou postar aqui. Para vocês verem a qualidade da câmera dele. Mas ainda continuando aqui no Moto Ações. Você tem vários recursos aqui. Que você pode estar personalizando o aparelho. Tem os gestos. Câmera instantânea. Pegue para desbloquear. Tem várias novidades aqui no Moto Ações. Que você pode estar configurando. Tela interativa. Tela alerta. Muitas coisas mesmo. Sobre personalização da tela inicial também. Vocês podem estar segurando aqui. Aí você vem aqui em estilos. Em estilos você pode estar alternando aqui a fonte. As cores. Ou então você pode adicionar mais um tema aqui. E personalizar o seu aparelho. E agora vamos ver. Algumas fotos dele. E eu quero que vocês digam o que vocês acharam das fotos. Então pessoal. Vamos ver aqui a qualidade. De imagem do Moto G9 Play. Essa foto aqui foi retirada com a câmera principal dele. Está gravando aqui um vídeo. Câmera frontal. Câmera macro. Bem de perto. Que também foi tirada na câmera macro. Câmera frontal. HDR automático. Câmera frontal. Modo retrato. Câmera traseira. Câmera traseira. Câmera traseira também. Só que de outro ângulo. Dá para ver que tem um bom nível de cores. Detalhes. Pode dar um zoom aqui. Vai conseguir ver vários detalhes ainda. Mesmo aproximando. Com seu sensor de 48 megapixels. Câmera traseira também. Essa aqui é a câmera traseira. Sem o modo noturno. Aqui é com o modo noturno. Vocês vêem que a foto fica bem mais clara. Um ambiente com pouca luz. Aqui é a câmera normal sem o modo noturno. No modo noturno. Você consegue ver mais detalhes. E mais nítidos. Câmera traseira. Câmera traseira novamente. E câmera traseira com o modo noturno. Olha só o realce de cores que dá o modo noturno. É um diferencial que eu já coloco logo naquele adesivo da frente. Que tem o Night Vision. Dá uma melhorada bem legal. Você vê aqui que tá bem mais escuro. Quando você coloca o Night Vision. Fica bem mais clara a foto. Aqui é um videozinho que eu gravei com a câmera dele. Você está dando uma olhada aí nos detalhes. É uma câmera ok. Não é lá essas câmeras todas. Mas. Dá bem pra você fazer algumas filmagens aí. Testando aqui o auto foco dela. Uma câmera ok. Não é o foco. Não é o forte da Motorola. Mas. Tem qualidade boa. Lembrando também que isso aqui é a minha opinião. Foi. Não é nada técnico. Pronto. E para você que quer economizar. Entre em nosso grupo do Telegram. Onde nós postamos várias ofertas todos os dias. Ofertas de tudo. Eletrônico. Coisas para casa. Calçados. Moda. Tudo que você imaginar. Tem no nosso grupo do Telegram. E você vai economizar muito. E receber sempre as ofertas em primeira mão. Vou deixar o link na descrição. Para você entrar em nosso grupo. Tem ofertas de tudo mesmo. E aí galera. O que vocês acharam da qualidade de imagem dele? Eu até gostei bem. Para a faixa de preço dele. Até que tira fotos bem legais mesmo. Gostei para caramba. Só faltou. Uma câmera ultrawide. Na minha opinião. Faz um pouco de falta. Temos aqui. A câmera de 48 megapixels. Temos a câmera de profundidade de campo. O modo retrato. E a câmera macro. E é isso aí pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.